Meu nome é Juliana Amato, eu sou ginecologista e obstetra do Instituto Amato, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre autoexame das mamas. Como que se faz o autoexame das mamas? Toda mulher tem indicação de fazer o exame nela própria, uma vez por mês pelo menos. Esse exame é realizado longe do período menstrual. Por quê? Porque quando a gente está no período menstrual, a nossa mama enche de glândulas, essas glândulas ficam mais entumecidas, e se você palpar a mama nessa fase, você vai sentir vários nódulos, que na verdade não são nódulos, e sim glândulas mamárias engurgitadas. Então, o ideal é que se faça esse exame depois da menstruação, uma semana depois. Como que é feito? Quando você estiver na sua casa, você coloque uma mão atrás da cabeça, e com a mão oposta à mama, você vai dedilhar a sua mama nesse sentido, com a ponta dos dedos, e vai sentir se você sente alguma nodulação. Essa nodulação vai sentir que é uma bolinha bem durinha mesmo. Se você sentir, ideal é que passe no seu ginecologista pra fazer um ultrassom, e fazer o diagnóstico se é só um nódulo de mama benigno, se pode ser um cisto, ou se pode ser alguma coisa mais grave. Então, esse autoexame, você com a mão aqui, dedilha, não sentiu nada? Vem aqui pra axila, palpa axila, sentiu alguma bolinha? Não sentiu? Seu exame tá normal. Com a outra mão do lado, a mesma coisa, dedilhando a mama nesse sentido, a fim de procurar algum nódulo. Hoje em dia, aumentaram muitos dos casos de câncer de mama. Então, o ideal é que se comece a fazer o autoexame lá pelos 30 anos de idade. A incidência do câncer de mama em mulheres é mais após os 50, mas tem casos precoces que tem que ser avaliado, principalmente os genéticos. Então, se você tem um caso de câncer de mama na família, sua mãe, sua avó já teve câncer de mama, quanto antes você começar a investigar e se cuidar, melhor. Não que você tenha a possibilidade de ter esse câncer. Você pode ter esse gene, mas não desenvolver a doença. Mas, se você tiver esse câncer, ele vai ser diagnosticado de uma forma precoce e o tratamento vai ser muito melhor, com muitas chances de cura. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho de notificações para receber mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri